Vem curtir o rimbalo desse som Vem que eu vou te mostrar Luxuoso Jackson Luxuoso Jackson Luxuoso Jackson Luxuoso Jackson Eu vou te levar Você vai curtir o som Se apaixonar Com todas as sensações Vem se ligar Vem dançar só pra mim Vem se ligar Vem dançar só pra mim É como um sonho Eu e você aqui Eu não vou resistir A noite inteira eu vou pedir Vem curtir o rimbalo desse som Vem que eu vou te mostrar Luxuoso Jackson Luxuoso Jackson Não vou te levar Você vai curtir o som A noite inteira eu vou pedir Vem curtir o rimbalo desse som Vem que eu vou te mostrar Luxuoso Jackson Luxuoso Jackson Luxuoso Jackson Luxuoso Jackson Luxuoso Jackson Luxuoso Jackson Agora vai detonar Seu DJ Thiago É quem vai contar Com fruto sensual É como um sonho eu e você aqui Eu não vou resistir A noite inteira eu vou pedir Vem curtir o invalo desse sonho E aí galera, beleza? Tudo bom? Mais um vídeo pra vocês aí Não se esquece de se inscrever no canal Ativar o sininho de notificações e apertar em todos Pra que você possa estar sempre recebendo os vídeos Não se esquece de se inscrever Pra você que já terminou de assistir o vídeo Se inscreve Dá aquele like pra ajudar o canal Isso é muito importante você dar o like no vídeo Porque aí o Youtube ajuda o canal Beleza? Então é isso aí e até o próximo vídeo